Observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência, na audiência anterior, foi designada como relator dessa comissão, o deputado Mauro Tramonte, confirmado aqui nesta reunião de comissão. Então fica designado como relator desta comissão, o deputado Mauro Tramonte. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indagos parlamentares presentes, se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, é para fazer um encaminhamento aqui sobre o nosso requerimento, que eu acho que agora que começamos a decolar, eu posso falar para o senhor que, presidente, que essa comissão vai fazer história. Pode ter certeza que essa comissão vai fazer história, e vamos lutar para que ela seja permanente depois, extraordinária, mas permanente. Não é isso, Cleiton? Olha, então nós estamos fazendo requerimento aqui, a vossa senhoria, a todos os deputados aqui, para que seja realizada uma audiência pública, para debater a importância do doce mineiro para o desenvolvimento de turismo e gastronomia. Podemos justificar aqui, por exemplo, doce de leite de Viçosa, do sul do estado, quem que não conhece isso? A mecha, Viçosa na zona da mata, a mecha aqui de queijo de araxá, do triângulo mineiro, a bananada de Antônio Dias, do Vale do Aço, quem não conhece esse doce? Doce de abóbora lá do sul de Minas, Poços de Caldas, doces cristalizados de carmópolis de Minas, doces de jabuticaba de sabará, doce bom, goiabada de São Bartolomeu, distrito de ouro preto, pé de moleque de piranguim, doces de frutas em caldas, aí da rota das doceiras, aí de lapinha de Lagoa Santa, rocambole de Lagoa da Prata. Então, são todos aí patrimônio de Minas Gerais. Então, seria muito interessante que a gente aprovasse esse requerimento. E, nobre presidente Irineu e deputado professor Cleiton, nas próximas reuniões, eu convidei muita gente para vir aqui, envolvida em vários setores, convidei de boca a boca mesmo, o que eu encontrei, fui ligando, para estar aqui conosco, para visitar aqui, pessoas vinculadas à gastronomia, ao turismo. E, realmente, nós vamos trabalhar de uma maneira tão intensa e tão legal que nós vamos ter um respaldo maravilhoso sobre isso, depois, para o resultado de tudo isso, para as nossas Minas Gerais. Muito obrigado, deputado. Com a palavra o deputado professor Cleiton. Também, só para reforçar as palavras do deputado Mauro Tramonte, creio que nós temos muito o que fazer aqui também, deputado e presidente. Na semana que vem, vai estar presente aqui o pessoal do Mercado da Boca, aqui de Nova Lima, inclusive, trazendo os principais chefes de Belo Horizonte, vão estar aqui para fazer uma fala nessa comissão, para nos pedir uma ajuda. Obrigado. Sr. Presidente, pela ordem. Só agradecer ao senhor aí, por ter nomeado o nosso nome para relator, aqui, nessa comissão, lembrando que depois nós vamos passar a todos aqui também, porque nós estamos dividindo aqui o nosso sistema de turismo e gastronomia, na realidade, em dez regiões aqui, que é a região metropolitana de BH, região central, centro-oeste, sul de Minas, zona da Mata, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Rio Doce, Jequitinhó e Mucuri, norte de Minas e noroeste do estado. Vamos passar tudo isso depois para todos se apreciarem. Obrigado. Em votação, o requerimento do deputado Mauro Tramonte, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu vou apresentar também o requerimento e passo a presidência ao deputado Mauro Tramonte para que eu possa apresentar o requerimento. Pois não, com a palavra o deputado Irineu para apresentar aí o seu requerimento nessa comissão. Sr. Presidente, o deputado que subscreve no termo do artigo 103 do Regimento Interno seja formulado voto de congratulações com a coordenação do concurso de comida de boteco pelos 20 anos de sua criação. Requer ainda que seja dado ciência da manifestação ao Sr. Filipe Pereira Tosta, ao Sr. Ronaldo Perri Souza, à Sra. Maria de Vasconcelos Torres Araújo, à Sra. Flávia Augusta de Assis Rocha, Avenida Prudente Moraes, 621, Cidade Jardim Belo Horizonte, Sala de Comissões, 15 de maio de 2019, de minha autoria. Em votação ao requerimento do deputado Irineu, aos deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra, então, à presidência ao deputado professor Irineu. Também a gente não poderia deixar de falar nessa reunião de hoje do sucesso que foi a nossa audiência pública. Na última segunda-feira, onde tivemos aqui todo o segmento do turismo, da gastronomia, com o nosso ministro, o deputado Marcelo Alvorantônio, com o presidente da Comissão de Turismo do Congresso Nacional, o deputado Milton Júnior, toda a nossa comissão presente, com exceção do nosso deputado professor Credo, que estava em uma outra comissão também, discutindo sobre o Lago de Furnas, das Minas Energias. Mas eu acho que foi um grande passo e eu quero agradecer a cada um de vocês, que nos ajudou na construção desta audiência, para que ela pudesse realmente ser um sucesso. O nosso vice-presidente, Gustavo Mitre, acredito que, como o deputado Mauro Tramonte colocou, acho que essa comissão realmente vai fazer história, nós vamos deixar o nosso legado nesse trabalho de dois anos e de quatro anos aqui na Assembleia Legislativa. A presidência destina-se à terceira fase da segunda parte, ou segunda fase da terceira parte da reunião, para ser ouvido alguns cidadãos, como não tem ninguém inscrito hoje. Eu passo a palavra... Quero passar a palavra ao deputado professor Cleito. Professor Irineu, presidente da comissão, aqueles que se fazem presentes hoje, nessa tarde, deputado Gustavo Mitre, e também aqui, caríssimo, o deputado Mauro Tramonte. O senhor já justificou a minha ausência aqui na audiência pública, porque, coincidentemente, nós também tivemos uma audiência que é muito cara a essa comissão, caiu no mesmo horário, no mesmo dia que foi segunda-feira à tarde, uma audiência pública para se discutir o nível do Lago de Furnas. Uma exigência da Lago, que são os municípios ligados diretamente às margens do Lago de Furnas, pleiteando a chamada cota mínima, que é a cota 7,62, ou seja, 762 metros acima do nível do mar. Já que, nos últimos anos, nós tivemos aí um decréscimo muito grande das águas de Furnas, nós tivemos a representação de Furnas, mas nos causou aí também uma grande indignação a não presença da ONS, a não presença das agências reguladoras, e também uma fala do representante de Furnas, que nos causou grande revolta, porque nós temos provas concretas, deputado Mauro Tremonti, que as águas do Mar de Minas, elas têm sido desviadas aí para a hidrovia Tietê-Paraná, comprometendo uma das regiões mais importantes do turismo mineiro, da gastronomia mineira, que são os 34 municípios, 39 municípios, perdão, que se encontram às margens de Furnas, mais os 50 municípios que se encontram na bacia do Lago de Furnas. Foi criada, nessa audiência, a Frente Parlamentar de Defesa do Lago de Furnas, que leva o nome de Frente Parlamentar Presidente Itamar Franco, proposta minha e proposta também do deputado Dalmo. Eu sei que eu não preciso nem pedir isso, mas eu gostaria muito que todos os membros dessa comissão também viessem a fazer parte dessa Frente Parlamentar, para que nós possamos defender o nosso Mar de Minas, porque o que ficou muito claro na audiência, deputado professor Ineu, deputado Gustavo Mitri, é que a má vontade das agências reguladoras, a má vontade de alguns órgãos do governo federal terá que ser enfrentada pela Assembleia. Nada contra São Paulo, nada contra o Paraná, mas nós estamos aqui para defender Minas, e não é problema nosso se não está chovendo lá. O problema é que nós precisamos resolver essa cota mínima do Lago de Furnas para que aquela região volte a ter dignidade e o orgulho de dizer que os restaurantes, a rede de hotéis voltaram àquela carga que nós conhecemos no passado. Muito obrigado, e eu sei que eu posso contar com apoio, com a ajuda dos meus pares aqui. Com a palavra o deputado Gustavo Mitri. Eu gostaria apenas de parabenizar a professora Ineu, nosso presidente, a todos os membros e todos os que, de alguma maneira, contribuíram para a nossa audiência pública de segunda-feira passada. A audiência, de fato, professora Ineu, foi um sucesso e pôde mostrar a força do turismo, a força e a necessidade do turismo, a força e a necessidade do turismo no momento em que o nosso país se encontra. Parabéns a todos os envolvidos, e eu acho que nós temos aí um belo e longo trabalho a seguir no decorrer do próximo ano. Obrigado. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitri. Com a palavra o deputado Maltado. Como o professor Cleito estava falando aqui, é realmente um assunto muito delicado. Eu estive na cidade de Ariado, falando com o prefeito de Ariado, e ele mostrava como é que lá a represa estava vazia. É uma coisa incrível, parece um campo de futebol que não tem nada. A represa, onde até então tinha até quiosque, tinham vários piers aí para poder que as pessoas se divertissem, mas hoje não tem nada. A água acabou, está sumindo. Tanto é que nós estamos fazendo também um requerimento aqui para o governo do estado de Minas Gerais, pedindo as providências para que atuem firmemente em defesa da instalação da sede do comitê da bacia do Rio Grande em Minas Gerais. Por quê? Minas Gerais, a norte, tem 60,2% da área de drenagem da bacia. Então, a gente pode afirmar aqui, presidente, professor, e também Mitri, considerando que um percentual considerável dos recursos hídricos estão em Minas Gerais, e que a decisão da escolha da sede do comitê dessa relevante bacia está na iminência de ser votada pelo plenário que envolve os governos do estado de São Paulo e Minas Gerais com participação de todos os órgãos da União do Setor. Então, pedimos para o governador do estado que defenda firmemente a instalação da sede dessa bacia em nosso estado, especialmente no município do sul de Minas, pode ser em Poço de Caldas, não sei, mas em algum lugar, porque essa aí pode ir para Ribeirão Preto, a sede, para Ribeirão Preto do estado de São Paulo. Então, o negócio é sério. Se a gente não lutar para as coisas ficarem por aqui, nós vamos perdendo aos poucos aí. Porque a maioria da água está em Minas Gerais, não no estado de São Paulo. Como você disse, que pode ser desviada, que está sendo desviada. Não é isso? Então, é sério. Sr. Presidente, é só, Sr. Presidente. Tem muito trabalho para fazer, muita coisa. Mas nós vamos trabalhar muito, não é, deputado? Tenho certeza que vamos conseguir ir avançando. E esse ano não tem desculpa, não é, professor? Porque esse ano está chovendo, não é? Demais. Porque há tempos atrás falavam que não tinha água, mas não tinha chuva. Esse não é o motivo mais. Então, realmente, estão deixando a água embora. Mas a água vai começar a subir depois da hora. É, vai subir rápido. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratória.